Deus que pôde, todas as coisas e tudo que mais, tchau é um parque Atenção, nesse jogo, caralho de alegria Tarde, hoje é dia 4 de julho de 2024, olha galera, olha mais um vídeo aqui pro canal, enquanto aqui já no centro comercial do Alizim galera Já me encontrou aqui ao lado dos camelódromos, aqui a gente chama de camelô, galera hoje é quinta-feira né, hoje é dia 4 O dia hoje amanheceu de sol né galera Galera eu me encontro aqui na presidência de bandeira né, aqui é a Avenida 2 Vou cruzar aqui a Coronel Estrela, a Avenida 9 Galera eu tô indo até a Avenida da Integração né, aproveitar e fazer esse vídeozinho até lá Isso aqui é Barrio Aliquí galera Vou cruzar aqui a Vigil Bandeira com o outro Sky Boys Vou continuar aqui direto aqui na presidência de bandeira galera Vou continuar aqui direto aqui na presidência de bandeira galera A Avenida 3, conhecida como Avenida 2 O que é isso? Música 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 Vila dá acesso ai ao Valdo Rocha É uma rua de acesso Só que antigamente ela é fechada Mais um carro Ele já no cruzamento 40 Ele já tem que ver a 28 Galera já me encontram aqui na Fugia de Moraes Aqui é o Lagoa Nova Galera aqui do lado do atacadão né Isso aqui antigamente era o Intervão Prez Galera já me encontram aqui na Fugia de Moraes Galera só lembrando né Hoje é dia 4 de Julho de 2024 né Hoje é quinta-feira galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto